Música E fala aí molecatinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um menu de conceito feito por um fã de Pro Evolution Soccer, beleza? Não é uma notícia confirmada, ok? Mas é um menu muito bom, com um design muito foda Que seria legal estar aprendendo aí no PES 2018, quem sabe, né mano? E por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque eu já fiz um sobre o FIFA mostrando um menu que um fã fez também do FIFA E que você não viu, mano, se você não viu vai estar aqui na descrição pra você ver, beleza? Clica aí no vídeo também e vê porque é outro menu muito foda também E lá no próprio vídeo eu citei que eu sabia um cara também, eu sabia um menu que um cara fez para o PES 2018 Eu perguntei se vocês queriam que eu trouxessem e a maioria de vocês pediu e clicou no gostei Então eu estou trazendo aqui também sobre o PES 2018, então mano, o que você tem que fazer? Você já sabe, né? Clica aí no like, porque sempre que esses vídeos, tipo, falando sobre o PES 2018, dando informação E estiverem me dando um bom retorno em número de gosteis, eu vou estar trazendo mais pra vocês Ou seja, é uma troca, se vocês clicarem no like muito, eu vou contar outra informação Eu já vou estar trazendo na hora pra vocês E é claro, se inscreve no canal Também porque eu sempre que pintar alguma informação, mesmo que menor que seja ela, você vai ficar sabendo na hora Porque eu vou estar postando aí pra vocês, beleza? Então se inscreve no canal se você gosta de PES e FIFA Então, esse menu, quando ele foi soltado, gerou um pouquinho de polêmica, por quê? Porque o nome do cara que fez esse menu aí, o nome dele é Ariel E ele esteve trabalhando muito nesse menu Claramente dá pra ver, né? Dá pra perceber no trabalho dele Dá pra ver que ele trabalhou muito, o layout ficou muito foda, o design também é muito bom E ele ofereceu pra Konami de graça Ele simplesmente ofereceu pra Konami estar utilizando no PES 2018 sem preço nenhum, cara O que a Konami fez? Simplesmente cagou pro cara, velho O Adam Bat, ele até elogiou o trabalho dele, só que ele falou que no máximo Eles podem usar esse trabalho feito pelo Ariel como forma de inspiração pra criar o menu do PES 2018 Eles abriram mão de ter o menu, né? Eles não são obrigados a aceitar, é claro, eles têm o direito de recusar Mas qual foi o problema? Porque o problema é que eles recusaram esse trabalho muito bem feito E todos os anos eles estão trazendo um menu, um design no menu muito pobre E chega um trabalho desse de graça e eles recusam Ou seja, todo ano eles pagam muito dinheiro pra trabalharem nesses menus que realmente não são legais Eu simplesmente falei no vídeo do FIFA que não são bons esses menus E quando aparece um cara desses oferecendo um trabalho de graça e bom, um excelente trabalho Eles simplesmente cagam pro cara, né, mano? Isso não dá pra entender Porque, ó, esse menu é preto e dourado E dá pra ver também que nesse PES 2017 Eles simplesmente, nos PES anteriores, estiveram copiando aí o design do FIFA Isso é claro, né, cara? Então, mano, olha que menu da hora, cara Tem um iClub ali, é preto e dourado Ó, tem aqui divisiones No caso tá espanhol, tá? Divisões, online Ó, esse daí é o menu, tipo, do próprio jogo É que em cima dá pra ver os outros... as outras abas, né, vamos dizer assim Aí é tipo o menu quando estiver criando o seu carinho aí no Monster Lato O seu personagem seria onde está o Messi agora E aqui você controla, tipo, as habilidades dele E aqui é na hora da partida, mano Olha que coisa linda, mano Lembra um pouco a Euroleague, né, o design da Euroleague Cara, mas é realmente muito melhor do que vem tendo nesses anos, mano Vocês têm que concordar quanto a isso, né, velho Aí é na entrada, quando você entra na Liga Master Naquela hora que tá falando se você quer um time genérico ou um time real Olha que também bacana, né, cara Aí esse menu, se eu não me engano, é do iClub, né, cara Coisa linda também, mano Imagina você jogar com um menu desse Cara, ia ser muito bom, velho Em levar em consideração os menus anteriores do PES 2017, cara Olha que menu mil vezes melhor, cara Realmente, mano, eles abriram mão E aí tá na parte da entrada pro jogo, né, cara Aí a entrada pro jogo, muito bacana também Aqui no canto seria, tipo, os dois jogadores, né Que nem é todo ano Seria bacana também se tivessem os dois jogadores aqui nesse canto E aqui o estádio no meio Cara, design muito foda E aqui no caso seria aquela hora que você vai girar as bolas, né, cara Do iClub, quando você... Eu acho que é ball opening o nome Eu não jogo muito o iClub, então eu não sei mais ou menos como é o nome Mas olha, mas eu sei como é o design também, né, tá, galera Mas olha como seria muito bacana se fosse assim, né As bolas ficassem passando e você apertava e parava em uma, né, cara Então, mano, design super foda Aí eu acho que seria na entrada pra Master League, né Quando você vai escolher o time, né, se eu não me engano Cara, muito bacana também é você escolher a liga ali em cima E você vê... É, você escolhe a liga ali e tá escrito embaixo os campeonatos que esse time disputa, né Muito foda também, né, velho Que vocês estão vendo, mano, trabalho lindo o cara fez, cara O cara realmente merece uns créditos, sei lá, pela Konami E acabou que no final só foi tratado pela Konami como um trabalho de fã, né, cara Então o cara realmente tem talento, mano Tá até melhor do que os menus do FIFA que eu trouxe, né, cara Esse menu realmente, tipo É, na minha opinião, eu preferia muito mais esses menus Que parecem muito mais profissionais, né, cara Do que o próprio do FIFA, que eu também elogiei bastante, cara Eu tô realmente muito impressionado com esses menus também E aí o menu do jogo, vocês estão vendo ali Pagina principal, partida, campeonato, vida futebolística Extras, essa parte aí também eu não... Tipo, essa parte eu não achei muito foda, né, cara Não ficou muito bacana, mas dava pra sair por um lado, né De resto tá excelente E agora aí na tela de vocês vai aparecer O menu, né Para o... A Master League Olha que menu foda também, né, galera Vocês estão vendo que os menus do Master League, na minha opinião Nesses últimos anos foram... É, foram fenhos, né, cara Foram bem fenhos os menus da Master League E também é um negócio inovador Não sai do padrão do PES, né, cara Vocês estão vendo que é quase igual como é vencendo Mas sai do comum, né, cara Tipo, é um banco de inovador que iria tirar o foco Porque normalmente quando as pessoas vão jogar o jogo O que elas mais vêem é a capa Tipo, a entrada do jogo E elas já começam a deduzir de como será o jogo E como os menus do Pro Evolution estão sendo muito pobres Eles simplesmente não... Parece que eles não estão investindo muito no menu, né, cara E quando chega um cara com um trabalho muito bom Oferece um trabalho... Um serviço de graça para a Konami Criam todo um trabalho E oferece para a Konami por nenhum preço A Konami simplesmente caga para o cara, né, mano Então... O que eu quero que eu soube O que vocês acharam É... Eu acho que não será esse menu, né Porque eles praticamente já confirmaram Só que espero uma coisa mais ou menos aí Porque o Adam Bate falou que esse trabalho Pode servir como inspiração Ou talvez eles voltem atrás E coloquem esse menu no PES 2018 O que vocês acham, galera? Eu acho que seria muito melhor, mano E é capaz deles tentarem fazer um trabalho Inspirado nesse daí E cagar tudo, né, cara? Então... Esperamos que o Pro Evolution Soccer Veia com esse menu Eu iria ficar bastante feliz Se viesse com esse menu, né, mano? E... Não sei Deixa que eu comentar o que vocês acham Daí minha opinião Foi melhor que o menu do FIFA Que eu trouxe para vocês também Se você não viu Vai estar aqui na descrição Então eu espero que eu vou soltar uma tela final aí Então... Se inscreve no canal Clica no gostei Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau